Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta série de vídeos explorando o Windows 2012. Sou Rogério Molina, instrutor e consultor Microsoft, e no tema de hoje falaremos sobre o Server Core, uma das grandes melhorias incluídas no novo servidor Microsoft. Iremos conhecer a ferramenta de configurações iniciais disponível nesta versão do Windows, o S-Config. Basicamente, pessoal, esta é uma ferramenta no formato shell, que nos permite de forma simples e rápida, configurar o servidor, sem ter que executar nenhum comando longo de linha. Apenas uma navegação direta por menu irá permitir que nós possamos fazer toda a configuração da máquina. Basicamente, a partir do S-Config, nós podemos definir configurações como nome do host, configurações de rede, como IP, DNS, Gateway, fazer join no domínio, fazer a ativação do Windows, ativar ou desativar cliente, remote desktop, entre outras informações. Então, vamos conhecer um pouquinho desta ferramenta e ver o quanto ela pode nos fornecer de capacidade. Vou logar aqui, pessoal, então, no server core, para que a gente possa efetuar alguns testes. Então, como vocês podem observar, o server core é um ambiente que não tem nenhum recurso gráfico. Então, toda a operação aqui deve ser feita via linha de comando. Neste caso especificamente, nós temos uma solução simples para facilitar a execução desses comandos, sem que eu tenha que decorar muitas linhas. Então, o server core oferece uma interface shell que facilita essa operação, que é o comando SCONFIG. Então, SCONFIG é uma interface shell na qual a gente pode executar as configurações iniciais do server core. Configurações como adicionar a máquina ao domínio, removê-la do domínio se for necessário, mudar o nome da máquina, definir no IP, ativar configurações de acesso remoto, acesso a configurações de update. Então, a gente pode fazer uma série de configurações por aqui. Tudo por um processo bem simples de navegação, como vocês podem observar. Vamos começar aqui executando as configurações de rede, que é representada pelo item 8. Então, eu vou digitar o 8, vou pressionar ENTER, e aí, observem que ele me mostra, no momento, o IP da máquina, que é 169254, e aqui o index da placa de rede. Então, nesse caso, eu vou digitar o índice da placa, o index, que é o 10, e eu vou ter acesso à placa. E aí, eu posso definir o IP da máquina através do item 1, o DNS pelo item 2. Então, eu vou definir o IP aqui da máquina, por exemplo, eu vou colocar aqui o item 1. Ele pergunta se eu quero por DHCP, ou se eu quero o IP estático. O D representa DHCP, o S estático. Então, eu vou bater o S, vou pressionar ENTER, e eu vou entrar com o IP. No meu caso aqui, eu vou colocar o IP padrão aqui, o 9268100210. Vou informar aqui a máscara, no meu caso aqui, o padrão já é o 2552552550, então, eu posso pressionar o ENTER aqui, e posso informar o gateway também. Vou informar aqui o 192.168100200. Pressionar o ENTER. Pronto, acabei de setar o IP, 192.168. E agora, eu vou setar aqui o DNS também. Então, eu vou informar aqui o DNS, nesse caso, eu vou setar com o número 2. E vou informar o DNS preferencial aqui, 192.168100200. Ok, foi configurado. Observem que algumas poucas telas aparecem gráficas, né? Pronto, aí eu vou dar um ENTER aqui, para a alternativa. Vou digitar o número 4, para retornar. Aqui, eu ainda posso também definir, habilitar aqui o REMOOT Desktop, que é o item 7, para essa máquina ser acessível remotamente. Então, eu vou bater o E. Nesse caso aqui, eu posso permitir somente clientes rodando um nível de autenticação maior com o número 1, ou qualquer versão com o número 2. Vou bater aqui o 2. Pronto, o REMOOT Desktop já está ativo, com baixa segurança, né? Já está ativo. Aí, aqui eu posso ainda, por exemplo, identificar agora a máquina do domínio, mas antes eu vou configurar o nome dela. Então, eu vou digitar aqui o número 2. E aí, eu vou informar o domínio da máquina. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome Server Core. Pronto. Vou dar um Enter aqui. Ele vai perguntar se eu quero restartar a máquina agora. Eu posso dizer que sim, e já reinstartar ele imediatamente. Ou eu posso dizer que não, e deixar ela para restartar depois. Eu vou dizer que sim, e a máquina vai reiniciar aqui para a gente. Vai dar um Restart. Com o Restart feito, ela já está pronta para alugar de novo. Eu vou pressionar Ctrl Alt Del aqui. Então, vou entrar aqui, Ctrl Alt Del. Vou informar a senha do administrador. Pronto. Estamos de volta aqui. E como vocês podem ver, o IP já está configurado. O nome da máquina também já está configurado. E aí, agora eu poderia ingressar essa máquina no domínio. Por exemplo, de novo, com o s-config, eu poderia fazer toda essa execução. Sem problema nenhum. Aqui eu não tenho nenhum domínio controle no ar. Então, eu não vou adicionar o domínio. Mas, eu poderia fazer isso através do item 1. Onde ele vai me perguntar se eu quero ingressar um domínio ou workgroup. Se eu desse o D de domínio, eu informo o domínio. Claro que ele não vai achar nenhum aqui, mas só para teste. Eu informo o domínio. E ele iria executar aqui. Pediria o usuário e senha e executaria a operação. Então, com isso, pessoal, nós concluímos a demonstração. Onde vocês puderam observar e conhecer um pouquinho da ferramenta s-config. Que permite fazer a gestão do server core de uma maneira simplificada. E eu aguardo vocês no próximo vídeo do Explorando Server 2012. Até lá.